É, existe uma PEC tramitando aí, né, uma PEC na verdade proposta, pelo caso Jordi, que é o seguinte, casos de abuso de autoridade, inclusive envolvendo o STF, seriam julgados por júri popular. Você dá uma instância a mais aí pra... Olha, a princípio, eu olho isso aí e eu só vejo vantagem. Normalmente quando eu só vejo vantagem de uma coisa, em princípio, eu preciso parar pra analisar melhor. Mas em princípio a gente olha isso aí e a gente vê, pode ser, olha, eu acho que talvez seja uma boa ideia. É só fazer pressão agora, né, é uma PEC que cria aí a figura do, amplia a competência do tribunal do júri pra também julgar casos de abuso de autoridade. Do judiciário, né? Do judiciário. Exato. Criaria um bypass aí que seria muito interessante, né? Poderia ser abusado? Poderia, mas o abuso sempre tá dentro do... tem que ser calculado, né? Então assim, o abuso da autoridade, do judiciário, a gente já sabe que é ruim, né? Então talvez isso aí deixe a coisa um pouco mais morosa em relação a alguns processos aí, mas é a vida, né? A gente tem que... tem que... tem que... a vida é cálculo de risco, né? Então eu ainda acho que vale a pena.